Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim trazer uma novidade, como sempre, né? Quando eu uso alguma coisa eu mostro pra vocês. Eu vim falar sobre o carvão ativado, gente. Isso aqui é uma mascarazinha que eu comprei da abelha rainha. Ela é pequenininha assim, mas ela é potente, tá? Aí eu vou mostrar como usa, tá? E vou falar pra vocês o que ela faz. Então eu vou passar e vou falando, tá, gente? Primeiro passo, né? Prender os cabelos. Mas, gente, esse negócio de dizer que pinta o cabelo, não pinta, tá? Já fiz o teste, vocês já viram assistindo o meu vídeo. Então, gente, olha, eu vou começar, tá? Minha pele está limpa, tá? Você tem que lavar a pele. Você não pode colocar aqui, ó, gente, no redor dos olhos, porque ele é muito abrasivo. Você sente que ele já vai fazendo um tipo um abrasivo na sua pele, tá? Eles fazem realmente com o carvão. Você pode colocar... Tá ficando linda, né? Você pode colocar, assim, em volta de tudo, tá? Menos nos lábios, porque ele é muito abrasivo. Você pode passar no pescoço, tá? E vai fazendo isso aqui, gente, olha. Você vai sentindo que ele vai raspando a nossa pele. Tipo aqueles produtos que limpam a pele com sílica, essas coisas assim. Só que isso aqui é feito com o carvão. Sempre deixando a área dos olhos livres, tá, gente? Se cair algum pedacinho disso aqui. E fora que é agressivo, né? Ele é bem abrasivozinho. Mas depois, vocês vão ver minha pele como fica linda. Tá passando, gente, olha. Eu passo até aqui no meu colo, tá? Porque o colo da gente, ele sempre fica muito exposto, né? O carvão ativado, o que ele faz? Ele tira justamente o estresse da pele, dessa... da poluição, entendeu? O vento, né? Tudo traz coisas que não são benéficas pra nossa pele. Gente, ele é baratinho esse creme aqui, mas eu adorei. Eu achei que minha pele fica muito limpinha, fica com brilho. Entendeu? Ela fica viçosa, porque ela renova. Ela renova as suas células. Ela vai renovando a sua pele. Tá vendo? Aí, eu tô usando esse aqui. Que eu comprei, que eu achei. Mas você pode comprar, usar a marca que você gostar. Você procura na farmácia, onde vende cosméticos, ou em alguma revista, tá? O que você achar, você compra. Aí, você tem que usar duas vezes na semana. Aí você vai ver, como a sua pele vai ficar muito clarinha. Mas, é o que eu falei, gente. As pessoas que têm... É... A pele muito... Gente, olha só. Não pode enfiar o dedo no creme, tá? Nem essa colherzinha aqui que eu enfiei, porque eu não... Eu não tenho colherzinha de plástico. É bom você botar a colherzinha de plástico. Aí você besunta a pele. Mas, quem tem... Deixa eu terminar de falar. As pessoas que têm alergia ao componente do carvão, as pessoas que têm pouca oleosidade, minha pele é mista. Apesar de eu ser branca, minha pele é mista. Tá? Que geralmente a pessoa branca tem a pele muito ressecada. Mas, a minha pele, ela tem umas partes oleosas, umas partes secas. Que é justamente a pele mista. Se a tua pele for mista, aí você pode... É... Usar. Se você tiver a pele muito, muito seca, muito áspera, não usa, gente. Tá? Não usa porque vai ressecar mais. Tá? Ele é bem abrasivo. Tira totalmente a oleosidade. Tá? Então... E... E... Assim, limpa muito, muito. Ó. Passou? Aí você vai contar no reloginho. Dez minutos, tô linda. E você vai lavar, bem lavadinho. Aí você pode botar o creme que você quiser, o creme da sua preferência, o creme que você usa, tá? Se você não tiver, gente, nada... Nada disso que eu falei. Rosaça, alergia ao carvão, é... Pouca oleosidade, Essas coisas você pode usar tranquilamente, tá? Não pode usar essas pessoas que eu falei. Pelo amor de Deus. Tá? Vou voltar daqui a pouquinho com a pele lavada, linda, né? Que eu estou maravilhosa com essa cara cheia de carvão. E vou mostrar pra vocês. Vocês... Gente, tudo que sobrar, vocês podem passar nas mãos, tá? Pode passar nas mãos também. Não vou passar agora não, mas você pode passar nas mãos, porque ele ajuda a clarear também, limpa, tira um pouco as manchas, passa onde tem mancha nos braços, nas mãos, vai passando que ele vai ajudando a clarear também, tá bom? Então, gente, lavei, tá vendo? Olha como ela fica. A pele fica muito limpinha, tá vendo? Muito clarinha. E com brilho. E nessa marca é baratinha, imagina comprar uma marca melhor, né? E aqui também, tá vendo? Olha como já iluminou. Agora, eu venho com o meu creminho, né? Que eu... Vocês sabem que eu adoro esse creme. E vou passando, né? Porque aí ele é... Como ele limpa, né? Que ele fez uma pequena esfoliação, ele... Qualquer produto que você colocar agora, ele assimila bem, entendeu? Qualquer produto que você colocar, ele assimila. Porque... Sua... Sua... Seus poros estão abertos, tá? Então, você vai passando aqui. Aqui você faz, né? Sempre o movimento pra cima. Tá, gente? A pele é assim, sempre o movimento pra cima, tá? Ó. Aí você já vê que a sua pele, ela fica linda. Olha. Tá linda, gente. Que linda. Entendeu? Fica iluminada, né? Porque tirou toda aquela sujeira que tava acumulada, que a gente... A gente não vê a sujeira acumulada na nossa pele, né? A gente fica ali escondidinho, aí você tem que passar um esfoliante, alguma coisa. E como o carvão ativado, ele tem vários benefícios pra sua pele, vale a pena você investir. Eu vou colocar aqui várias marcas, tá? Pra você tentar achar no seu lugar, onde você mora, tá? E... E testar a sua pele. Tá bom, gente? Olha, eu amei minha pele. Ficou muito gostosa. Muito... Você... Assim, Quando você tira, quando bate o ventinho que você vai andando, parece que... Que tá, assim, entrando nos teus poros o ventinho, porque ele impô, né? E depois, ele vai fechando os poros. Primeiro ele abre, depois ele fecha. Você coloca o seu creminho, ele absorve e fecha, e não fica aquela... Os poros abertos, como tem... Abertos? Como tem muitas pessoas que reclamam da oleosidade, que os poros ficam muito abertos, tá? Então, gente, se vocês gostaram, dê o seu joinha aí, pra me ajudar, tá? Se inscreva no meu canal, que eu vou fazer muita coisa boa pra cabelo, pele, plantas, tudo que eu amar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo!